Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E aí, cadê o coelhozinho? O que vai ser esse vídeo de hoje, Cauê? A gente vai furar a parede. Vai fazer o quê? Furar a parede! Furar a parede. A gente vai colocar uma cortina na sala. É isso? É. Quem que vai colocar? Dois, dois. Eu e você? É. Então toca aí. Você vai dar certo? Aham. Pessoal, é isso aí. Hoje a gente vai colocar a cortina na sala. Ontem eu coloquei a cortina do nosso quarto. Fiz um cantinho bem legal lá. Não terminei ainda, mas depois eu mostro pra vocês como tá ficando. O Thiago está ali editando o vídeo, né? E aí, pessoal, beleza? Arrumando o vídeo. A casa está uma bagunça porque a gente tá furando, colocando cortina, as coisas. E eu vou colocar essa cortina aqui que eu já tinha. Vou dar uma lavada nela e colocar aqui. Eu coloquei a do nosso quarto ontem. Vou lá mostrar pra vocês. Ontem eu coloquei essa cortina aqui. Até tá toda bagunça aqui ainda no chão. Comprei ela pela internet. Bem simplesinha, ó. Mas eu adorei. E eu tô fazendo um cantinho aqui, ó. Pra tirar as fotos de looks. Meu, do Thiago, do Cauê, né, Cauê? Sim. Então, se você tem uma loja de roupa e quer mandar uma roupinha pra gente, a gente vai fazer um reels, vai fazer uns negócios, umas fotos bem legais aqui pra vocês, ó. Vai balangar? Eu vou levar. Vai balangar. Cuidado que foi a mãe que furou e colocou. Não confia muito. Não confia tanto não. Eu vou terminar, gente. Vou colocar a flor dos dois lados aqui. Vai ficar um cantinho bem legal. É, Cauê? Uhum. Então, bora lá colocar essa cortina da sala. E eu vou ver se eu consigo fazer também um varal e colocar uns quadros de decoração que a gente tem. Eu tenho dois quadros do Cauê de foto. E eu queria colocar aqui pela casa, mas eu ainda não sei aonde eu coloco. Mas, primeiramente, vamos colocar essa cortina da sala. Bora! Vou fazer as barcações agora da trena aqui, mamãe. Pode, tá. Dá pra tomar na sua mão, amor. O meio da janela. Pronto, fiz a marcação. Agora eu vou furar. Dá aí pra mim, Cauê, a furadeira. Não sei se vai dar certo, hein? Dá. Não aperta, hein? Ai. Não. Vou tentar colocar uma broca maior. Um furo maior. Gente, eu pedi ajuda pro Thiago porque eu fiz um buraco ali enorme. Vamos ver. Faz, amor. Você vai conseguir? Fih, é uma viga. Como você vai querer que fura numa viga? Então, fura pra baixo ou pro lado, não sei. É que eu queria o mais alto possível pra ficar a cortina bem grande. Não vai tentar aqui, mas não vai ali, né, amor? Vai fazer mais um buraco daí sem tentar, sem dar? Ué, então vai ter que fazer aqui. Ah, fica feio, né? É. Tenta pra você ver isso daí. Não fura? Não. Então fura naquela outra marquinha ali, depois vai ter que tampar esse buraco. Vou pegar uma broca mais fina. E... Trabalhando lá. Você vai fazer um furo mais fino? Sim. Já amei meu marido de aluguel. Agora ele vai dar um jeito aqui. Sem gostar. Ele odeia furar a parede, mas eu sei que ele vai conseguindo. Não desista dos seus sonhos. Ah. Mostra a sua cara de felicidade pro pessoal ali na câmera, amor. Não, pela Thaís a casa vira uma peneira. Eba. Ai, deixa eu mostrar o quintal como que tá. Olha como que tá bonito. Tá verdinha a grama já. Aqui o Thiago ainda não terminou. Vai dar certo, Thiagão? Eu acho que não. Ah, Thiago. Eu acho que vai, mãe. Estourou. 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 Mãe, estourou do outro lado. Não vai lá do outro lado, porque ela ia lá. Ele quer que você faça um furo que tá do outro lado. Estourou. Mãe, estourou do outro lado. Mãe, tem um buraco gigante lá. É, mas era do ar de ano, não é agora que a gente tá fazendo isso. Isso daí já tira. Agora você acha que tem que ser a broca 8 ou a 6? Por que a outra broca? Oh, a ruxa. A 6, ó. O martelo. Martelo. De plástico. Será que vai usar? Ah, mas você também tá tendo cuidado. Não, Fradeira, não. É que essa broca é 8, você fez com a broca 6. É, mas essa aqui não é 6. Essa aqui deve ser 4 ou 2. 6, Tiago. 2 lá. Na hora que estiver quase pronto, eu volto com vocês, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Colocamos. Coloquei o varão, a cortina. Por enquanto vai ficar essa cortina, mas depois eu quero comprar uma outra mais bonitinha. Mas por enquanto vai ficar essa. Um véuzinho só. Parece que ficou bonitinho. Tudo branquinho. Né? Agora eu vou lá fora que eu quero tirar aquele armazenho. Olha a cor da piscina, pessoal. Choveu muito. Ficou com os nervosos no fundo. Você vai conseguir limpar essa água? E o duro que tá, vai chover de novo. Vai chover, mas tem que dar uma gente. Pois é, porque... Tinha, cara. Tem que aspirar ela, jogar os vandu. Ver se ela dá uma... Nossa, piscina dá trabalho, hein, cara. E depois a gente vai ter um jeito de pôr a lona nela. É, a gente comprou, né? Chegou. Chegou a lona, mas... Ó, tá aqui, ó. A gente tem que recortar ela ainda. É, eu comprei pela internet, só que ela vem quadrada. Aí depois que estiver tudo limpo, Tiago tem que entrar dentro pra recortar certinho. É, porque tem que pôr ela por dentro. Pessoal, aí o armarinho que eu tava falando é esse daqui, ó. Tá muito feio. E eu vou tirar... E o que que eu tô querendo fazer? Essa parede aqui, ó, de decorações que vocês mandam. O que que vocês acham da ideia? Tem muito escrito mandando coisinhas pra gente. E eu queria colocar nessa parede aqui. É pequena. Eu pensei até de colocar nessa parede aqui, ó. É do lado da televisão, olha lá o negócio de sinuca que a gente fez, ó. Mas eu não sei, porque aqui é muito grande, pra encher e é muita coisa. Então eu tô achando que por enquanto eu vou colocar nessa daqui, ó. Até uma inscrita mandou coisas pra gente recente, né, Tiago? Mandou. Vou mostrar ali pro pessoal. Ó, pessoal, essa daqui quem mandou pra gente foi a Fernanda, de Florianópolis. Ela mandou a cartinha aqui, ó, de palhoça. Ela mandou pra gente esse, esse, esse... Ah, é decoração, né, ó. Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler. Mais cerveja. Achei lindo. E ela mandou também esses daqui, ó. Que são portas panelas. Só que eu tô achando que eu vou pendurar, ó. Que eu achei tão lindo. Só que também porta panela eu não tenho. É lindo. Ela e o esposo dela que mandou. Deixa eu ler o nome aqui. Fernanda e Itamar. Muito obrigada, Fernanda. Itamar, Deus abençoe vocês. Olha que coisa mais linda. E vocês vão ver na parede, hein. Pessoal, vocês viram que eu tirei o quadro ali? Só mostra lá, Calê, ó. Calê que tá filmando aqui. E o quadro não, o armário. E ficou com a marca, né. Então eu vou passar uma mãozinha de tinta. Eu tinha uma tinta aqui. Eu não sei nem se a cor vai ficar legal. Vamos fazer uma gambiarra. Filma certinho aí, Calê, pessoal. Bem... Tá bom. Nossa, eu acho que essa tinta é cinza. Eu também acho, mãe. Minha amor. Olá, pessoal. Olha o melhor pintão. Aí sim, né, mãe? Sim, hein. Porque é mil e uma utilidades. É. Fala aí qual que... Fala aí qual a tinta que é. Eu não sei qual a tinta que é. É o restinho de tinta que a gente tinha. Eu não sei pintar, gente. Meu pai sabe muito bem. Na hora que eu estiver acabando aqui, eu venho mostrar pra vocês o recitado. Acabei de passar uma mão de tinta. Eu acho que não ficou bom. Eu vou ter que esperar secar agora, gente. Vai ficar uma porcaria. E eu coloquei o... Aquela coisinha ali, ó. Em cima, assim. Eu não quis curar parede nada aqui. Mas aqui, eu acho que a pintura não vai ficar boa. Infelizmente. O Charles já deu um ano de jogar os produtos na piscina. Tá limpando o pintal agora. Abrindo o sol. Calor, hein? O que você achou da minha pintura ali? Eu não vi. Hã? Não vi não. Você não viu ali? Aquela primeira mão? É. Não ficou bom não, né? Hã? Não ficou bom não, né? Tem que esperar secar, né? Tem que esperar secar pra ver. Mas, olha, não ficou muito não. Ah. Aqui, ó. O Charles já jogou os produtos aqui. E agora tem que ir mais limpar. Tá uma bagunça aqui, ó. Ai, ai. Bora. Pessoal, então ficou assim. Pintei. Secou. E eu já coloquei as decorações. Ó, achei que a pintura não ficou tão ruim, não. Qual é a nota que vocês dão aí pra minha pintura? Aí eu usei os mesmos furos que estavam aqui do armário. Até ficou um furo aparente aqui, mas não tem problema. E agora parece que tá faltando alguma coisa aqui, ó. Então, eu acho que eu vou comprar alguma coisa pra por aqui. Ou vocês que querem mandar uma lembrancinha pra gente, a gente coloca aqui, ó. Eu quero colocar aqui, eu quero colocar naquela parede ali. Então, pode mandar lembrancinhas pra gente que a gente vai colocar. Aqueles dois ali, ó. Foi a Fernanda que nos deu, já coloquei ali. E ela nos mandou outra coisinha que eu mostrei pra vocês aqui. Mas aqueles lá eu não vou pendurar. Aqueles lá eu vou usar como descanso de panela mesmo, que eu também não tenho. Esse relógio aqui eu tenho que colocar uma pilha. Acho que ele vai ficar aqui por enquanto. Eu não sei se eu coloco ele aqui ou ele lá. Mas como já tinha um parafuso ali, eu pendurei ele ali. É isso aí, pessoal. Hoje é outro dia. A gente já está saindo pra ir na missa. Mas eu queria finalizar esse vídeo aqui e mostrar pra vocês como que ficou ali. Se vocês gostaram desses vídeos assim, decorando a casa, colocando curtinha, comenta aí que a gente mostra mais pra vocês. Um beijão! Até a próxima!